Meu nome é Nego Marcos, essa galera aqui é a galera que vai disputar a Taça das Favelas. Eu, como coordenador da Cufa Taboão, tenho o maior prazer de ter esses meninos aqui. Foram os meninos que participaram da seletiva e foram os melhores do nosso município. Vão representar isso, essa parceria da Cufa com a Garena. É importante salientar que a gente está entrando num outro mundo, que é o mundo da competição eletrônica, né? Aqui é via celular, a inclusão social, é uma novidade. A gente vem de uma Taça das Favelas de 2019, onde a gente teve 5 mil favelas jogando futebol de Guásia. E agora a gente entra no mundo eletrônico, trazendo essa galotada. E mais 48 favelas do estado de São Paulo, em outros lugares, que é o esporte eletrônico e outros tantos esportes que a gente tem no país e no mundo. Meu nome é Márcio Guilherme, eu moro no Jardim Leme, tenho 12 anos. E eu quero conquistar os sonhos de jogar, né? O Pablo Gabriel é aqui da Barbota, eu tenho 16 anos e moro aqui no Jardim Leme. A expectativa é nós ganhar, fazer a data, traz pra nós aí Jardim Leme, que nós vai ser campeão. Guilherme Carvalho de Nascimento, tenho 16 anos, sou do Jardim Leme, compreço do Jardim Leme. A unidade também é de crescer aí no Cidral e tal. Meu nome é Márcio Guilherme, eu moro no Jardim Leme, eu tenho 19 anos e moro aqui no Jardim Leme. Ah, nós vai ganhar, certo? E nós estamos indo pra isso. Nós estamos treinando pra ganhar. É como o ditado fala, mas é ponte através de qualquer rio. E aí a gente falando mais numa linguagem favelês, né? Eles estão numa responsabilidade, porque eles não estão representando só a favela Leme, eles estão indo representar o município de Taboão da Serra, onde a gente tem 284 mil tralalá habitantes. E a gente espera que esses 284 mil tralalá habitantes torçam por eles, vibrem por eles, curtam a página Taça das Favelas Jardim Leme, que é importante, acompanhem o trabalho dessa galera. E pôr pressão, né? Porque vocês põem pressão neles, aí eles vão com a pressão e vão pro jogo. Ninguém tá entrando no jogo aqui, ninguém entra em jogo nenhum pra perder. Eu acho que é isso que vocês pretendem, né? Então, como é que a gente vai fazer pros caras? 3 buia direto não tem como, fechou? Um abraço!